My Eagles Script no beat, porra Duas portas, 30 vinho da arame Melódito, só pra nada, eu rasgo teu peito com a bala Só tiro e falo nada, tenho pena Disse menor que meu deus Rasbei até a cara feia, morre nessa geladeira Eu nem discuto porque eu sempre tenho a razão Vadiou, nunca quero não Só quero meu 381 Nenhum é de verdade Elas vão mentir pra conseguir Trinta caridade Só dispara esse AK Eu não to de brincadeira, meu mano vai te matar Atiradores, bingados Tudo no telhado De blog, ou no bairro Fazer de card, cronada Eu não falo que eu faço muito menos que este rato Aí neguinho, essa merda real plug do Brasil Duas portas, 30 vinho da arame Melódito, só pra nada, eu rasgo teu peito com a bala Só tiro e falo nada, tenho pena Disse menor que meu deus Rasguei até a cara feia, morre nessa geladeira Duas portas, 30 vinho da arame Melódito, só pra nada, eu rasgo teu peito com a bala Só tiro e falo nada, tenho pena Disse menor que meu deus Rasguei até a cara feia, morre nessa geladeira E aí